Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar ensinando aí como você está mudando o estilo do contador de notificações Ah, mas como assim o contador de notificações? Contador de notificações pessoal, essa bolinha aqui ó, que fica identificando aqui quantas notificações tem nos seus aplicativos Como vocês podem ver, ele indica aqui que esse app tem só uma notificação Já se você entrar aqui ó, ele vai estar identificando que o Gmail tem 30 notificações pessoal Caso você não goste aqui desses números aparecendo, eu vou estar ensinando aqui como você está mudando aí pessoal o estilo do contador de notificações aí do seu aparelho Bom pessoal, para você estar mudando o estilo do contador de notificações, basta você estar pressionando aqui na sua tela inicial Pressionando na tela até aparecer essas quatro opçõezinhas aqui embaixo Aparecer essas quatro opções pessoal, você vai estar acessando a configuração da tela inicial Clique em configuração da tela inicial Aqui pessoal, você vai estar clicando nessa opção aqui ó, selo nos ícones de aplicativos Pode ver que ela está ativa, você dá um clique em cima dela E aqui pessoal, é selo nos ícones de aplicativos É a nossa opção aí do contador de notificações Pode ver aqui que ele tem duas opçõezinhas aqui ó, dois estilos No caso a nossa que está ativa é exibir com número No caso ela vai ficar lá mostrando os numerozinhos, ó como ele mostra aqui E tem a opção de exibir seu número, se você ativar pessoal, ele vai ficar só uma bolinha laranja Um pontinho aqui ó, se você vir aqui nos seus aplicativos Ela agora vai estar só com um íconezinho laranja Bom pessoal, é basicamente esse o vídeo Um vídeo aí bem simples Espero ter ajudado, se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima